Como é que tá o som aí pra frente? Tá legal? Ô, Pichê! Nós quero Carlos Garcia, ao qual eu não conheci Fazer uma escadeira, depois ele veio a falecer nesse meio tempo Aqui conheceu E aí Era quase noite de estrelas, uma linda brilha no céu Eu fui trans e viajava na visão, não sei este que eu vi Tomar bem de bombachas, tomando chimarrão Curtindo o forno-sol do Guaíba Eu vi Homem de bombachas, tomando chimarrão Curtindo o forno-sol do Guaíba E ele cantava assim Ô, Lá, 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 Lá E a gente saiu da eternidade Era quase noite de estrelas, uma linda brilha no céu Eu fui trans e viajava na visão, não sei este que eu vi Eu fui A justiça e a baterividade O ô, 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 ô Mais amor e liberdade O ô, ô, ô A justiça e a baterividade Era quase noite de estrelas Uma linda lua no céu Eu me lembro de viajar lá na missão Deus é mestrado Eu vi!